O Lucas Ribeiro diz aqui, boa noite Flávio, sou aluno da WiseUp Online e agente da Sales Platform. Oi garoto! Como é ser um dos poucos bilionários brasileiros, ainda mais por ter saído de baixo. Queremos o livro da Luciana também. Cara, estou convencendo a Luciana. O que ela faz que eu não sei? Luciana, bom, primeiro a Luciana foi minha sócia, não é? Nesse processo todo, foi meu cheque especial, o cheque especial dela. Acreditou, comprou, está doideira. Sim, comprou, trabalhamos juntos. Luciana foi uma executiva. Foi uma doideira conjunta. Conjunta. A doideira da nossa vida. A Luciana, ela cuidava da gestão da empresa, gestão financeira. Eu era o cara de produto, vendas e marketing. Ela era parte de gestão e dessa parte financeira, administrativa, contábil. Você imagina a importância de quem, por exemplo, tinha que gerenciar a grana quando a gente era duro. Começar um negócio, negociar com o banco, as obras todas que eram feitas, as construções das escolas, tudo isso era feito pela Luciana. Luciana trabalhou efetivamente como executiva no campo de batalha até o ano 2001. Ou seja, os primeiros seis anos, o tempo da construção. Quando a gente começou, quando a gente teve o primeiro filho, a Luciana começou a trabalhar em home office. Ou seja, home office começou agora no Covid. Inventou home office. Lá em 2001, a Luciana começou a trabalhar para o home office. Entendi. Isso foi até 2013, quando a gente vendeu. Ela continuava na gestão financeira, comandando a gestão financeira. A gente vendeu. Na volta, a Luciana está no conselho. Ela é conselheira. Ela é conselheira. É no conselho de administração da UAS e atua como conselheira. Esse conselho você tem por opção ou é um caminho natural? Então, para uma empresa com padrões de governança, para se enquadrar nesses padrões que o mercado exige de governança, é importante ter conselheiros, inclusive conselheiros independentes. Ou seja, são pessoas que são pagas para te contrariar. Você entendeu? Ele não tem... Por exemplo, eu indico os meus conselheiros. Eu, como acionista, boto os meus conselheiros. Tem ali dois, três cadeiras e tal. Aí, depois, tem ali os outros sócios. Cada um bota um. Eu tenho ali mais cadeiras. Mas tem os caras independentes. E essas pessoas têm, assinam, estão responsáveis. São sempre os mesmos caras ou esses caras mudam? Podem mudar. Mas, geralmente, não muda com muita frequência. São pessoas escolhidas a dedo, pessoas tops. Os caras foda. O cara que vai te olhar e vai te dar uma opinião contrária do que você está falando. Entendi. Muito legal. Tem jeito de ser muito legal mesmo. É. É um outro jogo. Tua empresa fica um pouco menos ágil, porque ela entra em alguma formalidade. Mas isso é parte da profissionalização. Isso é muito legal. Interessante demais. O Osório diz aqui, ó. Sassal Família. Queria agradecer o Flávio por tudo que ele faz. Gostaria de perguntar como ele e a Luciana trabalharam, trabalham com os filhos deles à independência. Porque sabemos que muitos jovens se acomodam nas condições dos pais e acabam não correndo atrás do próprio legado. Você é o melhor. Obrigado, cara. O melhor, Vendedor. Obrigado aí pelo carinho aí da galera. Rapaz, eu sou desencanado com essa história de filho, né? Cada um tem o seu caminho. Estão estudando, estão trabalhando. Acho que é natural mesmo das pessoas. Agora, eles vão cada um trilhar o seu próprio caminho. Eu estou desencanado com isso. E herança? Você pensa em deixar uma grande herança para eles? Alguma coisa, não muito. Mas o que fazer com o restante, ainda não decidi. Talvez, eu quero, por exemplo, uma grande parte da minha vida, a partir de um certo ponto, me dedicar 100% a projetos sociais. Foda. Voltar para a educação, nada de política. Estou fora. Ah, que bom, cara. Estou fora. Política é um caminho meio corrosivo. É. Enfim. Se eu falar mais coisas, vai ser cancelado. Vamos falar de ideias. Vamos falar de ideias. Mas assim, eu quero fazer trabalho social. Projeto social, eu tenho uma inclinação muito grande. Eu gosto muito dos caras rejeitados, entendeu? Ninguém quer os feiosos, assim, os tortos. Porra, então eu tenho uma proposta para te fazer aí depois. Depois a gente conversa. Tá bom. O Nuggets. Isso é legal mesmo. É. O Nuggets diz aqui, ó. Flávio, no Instagram você comparou a dificuldade pessoal de um seguidor durante a pandemia com a de o dono de empresas de cruzeiros marítimos ou da Disney. Como evitar que a riqueza material faça com que o lado humano nas relações interpessoais fique em segundo plano? Caralho. Pergunta boa. Pergunta muito boa. Essa foi uma resposta que eu dei que repercutiu no Twitter. É. Como se fosse uma aberração eu comparar a vida de uma pessoa comum com uma empresa de cruzeiros marítimos. Porque, supostamente, alguém disse, pô, a empresa de cruzeiros marítimos é bilionária. Como é que vai comparar com a dificuldade que alguém, uma pessoa comum pode ter? É compreensível que a pessoa, quando ela não entende a profundidade de uma dificuldade de uma empresa de um cruzeiro marítimo, de um Covid, ela acha que seja meio absurdo. Ela acha que é desproporcional. É a empresa, ganha bilhões. Ganha bilhões, então isso aí não tem problema. Entendeu? Cara, é o contrário. Um dono de uma empresa de cruzeiro marítimo quebra, fica com bilhões em dívida. É. Se arrebenta, se ferra, cheio de processo. Se tem 500 funcionários, vai ter 500 processos trabalhistas. Vai se endividar todo. Não vai pagar nunca a vida dele e muitos até se suicidam. Então, esse perrengue é grande, sim. É muito grande, sim. Entendeu? Então, eu não sou insensível socialmente porque eu acho que uma empresa de cruzeiro marítimo tem um perrengue. Não, cara. Eu sei o perrengue que eu passei. Eu poderia ter quebrado. Eu poderia ter quebrado porque fechou as escolas, eu poderia não ter achado a solução. Quebrei. O clube ficou fechado lá, deu um monte de prejuízo lá, teve que bancar o clube fechado durante o Covid. E aí? Se eu não tivesse grana pra bancar? Quebrava. Ah, mas o cara é bilionário. Ah, que o Batista também era. Estabilidade não existe. Então, ou seja, quanto mais alto, maior a queda. Percebe? Então, uma empresa de cruzeiro marítimo, ela passou a perder. A Disney, se eu não me engano, o prejuízo da Disney era de 40 milhões de dólares por dia. Nossa Senhora. Você sabe qual foi o ponto de inflexão da Disney? Disney Plus. A Disney Plus foi a Wise Up Online da Disney. A Disney poderia ter quebrado. É uma bucha. Já pensou essa porra? Já pensou? Seria? Tipo, nossa, caralho. Poderia ter quebrado. É notícia no mundo todo. Não, é história da humanidade. O circo de Soleil quebrou. Quebrou? É. Fechou. Não fiquei sabendo. Caralho. É, mas por quê? Muitas empresas quebraram. Então, para uma pessoa que não entende o que é negócio, os bastidores do negócio, olha lá o bilionário comparando uma empresa de cruzeiro marítimo com a dificuldade. Gente, cada um tem as suas dificuldades. Existe uma comparação. Uma pessoa tem dificuldade, uma empresa tem dificuldade, o bilionário tem dificuldade. Todas as pessoas têm dificuldade. E uma empresa de cruzeiro marítimo quebrou, um monte de gente se fudeu. Milhares de famílias, cara, ficaram... Isso que a gente está falando de cruzeiro marítimo. Fora os stand-ups, fora os cantores, fora a equipe. O Credit Car Hall fechou. Sério? É. Sério? O Credit Car Hall fechou. O lugar que a gente fazia evento todo, fechou. Caralho. Ah, mas eu imagino que vai abrir essas coisas. Vários? Não sei, cara. Fechou, faliu. Olha, vários restaurantes fecharam. É, isso é verdade. Então, assim, como assim não vai comparar? Tem comparação, sim. Óbvio, na devida proporção. É que o pessoal fala, ah, é CNPJ, então não existe um humano triste porque algo aconteceu. Não, existe um humano. Quantas famílias tem? Sim. E o dono da empresa? É um ser humano. E a família dele? E a família dele. Você entendeu? Existe ser humano, sim. Sim. Entendeu? Então... Só tem ser humano. Só tem ser humano. Então, assim, é engraçado. Eu lembro dessa pergunta. Eu lembro da treta que circulou no Twitter. E a pergunta do rapaz é boa, muito educada, muito relevante. Respeitosa. Até difícil. Difícil. Mas é porque eu lembro da situação. Então, eu conheço a nuance da pergunta do rapaz. E eu aproveito para você. Eu não sei qual é o nome dele. Qual é o nome? Está aqui escrito aqui Nuggets. Nuggets. Dear Nuggets. Vamos lá. Aproveito para te dizer que a sensibilidade com o ser humano, ela transcende as aparências. Transcende os rótulos. Não importa se é bilionário. Cara, é ser humano. Eu sou ser humano igual a você, cara. Não sou melhor que você e nem pior. Entendeu? E digo mais. O dono da empresa de cruzeiro que se ferrou, que quebrou, que se endividou, alguns até se suicida, são seres humanos. Ele é rico, o ser humano. E o pobre também é ser humano. Então, ninguém é melhor que ninguém. E ninguém é pior do que ninguém. Então, e as milhares de famílias da empresa que quebrou? É ser humano também. É que, às vezes, a construção da frase, na superficialidade, pode ser que a gente não perceba a profundidade da sensibilidade. E, de repente, quem acha que aquele dono da empresa não merece a nossa empatia, ou que os funcionários deles não merecem a nossa empatia, porque, às vezes, é insensível. Caralho, aí, ó. Parece que virou, não é mesmo? Quem que ele tica é o criticador. O José Vicente Júnior diz aqui. Fala, GV. José Vicente Gvesauro. Já sei. Esse é o José Vicente de 2010. Esse cara, eu lembro dele. Caralho. Podem achar que a maior coisa que você fez foi o Orlando City, por causa da mídia. Mas a mais fantástica foi desafiar o Mário e ganhar dele no Hunting Winners. Este, para mim, foi o seu maior ponto de inflexão. Hunting Winners? Sua liderança se consolidou. Abraço. Abraço, José Vicente. Hunting Winners era uma campanha de endomarketing que a gente tinha em 2003. Endomarketing? É uma campanha de incentivo e que a gente fez um game. A gente fez uma gamificação na internet. Cara, muito pioneiro. Em 2003, isso não existia. A gente criou como se fosse um aplicativo que os nossos vendedores acessavam, tinha jornalismo. Era um projeto multidisciplinar. E a gente dividiu a empresa em duas. E tinha um diretor chamado Mário Magalhães, um grande amigo, um grande parceiro. E a gente fazia uma competição. Era eu e o Mário. E a gente, ele está lembrando que eu venci essa competição. Isso foi um ponto de inflexão. Maravilha, José Vicente. Bom ouvir de você. Um abraço, meu querido. O Rodrigo Trinca diz, salve, salve família. Flávio, meu nome é Rodrigo Trinca, tenho 19 e trabalho na área de vendas. Venho me desenvolvendo e gosto do que faço. Também faço parte da plataforma da Wiser e pretendo começar a vender lá o quanto antes. Como saber quando empreender e ter coragem para isso? Trinca, começa. Você já está na plataforma, vá lá vender. Começa. Começa que no meio do caminho, no meio da jornada, depois de você desenvolver o teu know-how, você vai... Muitas oportunidades podem aparecer, né? Você que está na plataforma da Wiser, você acabou de dizer agora, mas não começou a vender. Não começou por quê? Está de sacanagem. Começa, cara. Começa, meu. Começa que as oportunidades vêm. O Aposta Garantida mandou mais uma. Salve, você é foda. Me dá uma dica. Como conseguir mais clientes sem investir em marketing? É possível? Sou CLT, por enquanto, e desenvolvi um bom serviço que gera valor aos clientes. Já tenho feedback positivo, mas descobri que um bom produto, infelizmente, não se vende sozinho. Verdade. Um bom produto não se vende sozinho é uma frase sábia, porque muita gente acredita assim, quando o produto é bom, ele se vende sozinho. Falso. O produto precisa se vender. Ou você tem grana para fazer marketing, você tem grana para fazer marketing, beleza. Vocês vendem patrocínio aqui? Sim. E isso, inclusive, eu falo, cara, quando a gente formou um time comercial, fez uma diferença muito grande para a gente. Ah, que bacana. Nossa, ridícula de grande. Olha aí. Ó, quando eu comecei na WhatsApp, a gente não tinha grana. Então, tinha um time de vendas. Aí existem vários processos de vendas que você pode adotar para poder vender seu produto, mesmo quando você não tem dinheiro. Você tem processo de venda pela internet, de forma orgânica. Você tem processo de vendas, às vezes, por telefone, entrando em contato com os clientes, convidando, como a gente fazia. Agora, você tem que aprender. Tem N formas de você aprender. Talvez se você fizer parte de um time de vendas de uma boa empresa, ali você vai aprender. Eu aprendi assim. Fiz parte de uma boa empresa que me ensinou, que eu aprendi processos de vendas. O próprio Mário, que foi citado agora há pouco, eu trabalhava com ele, aprendi bastante com o Mário nessa época. E, casualmente, nós temos um produto chamado Vende-se. Vende-se.com, que é uma escola de vendas. Caralho, tu tem esse... É uma escola de vendas. Temos esse produto. O URL. Nós, Vende-se.com, nós temos esse produto e dá uma pesquisada lá. Vende-se.com, dá uma pesquisada lá. Ah, não é tão foda. O que que tem do... O que que tu tem aí de infoproduto? Tu tem, assim, tirando o WhatsApp online, o que mais? Meuse-se.com, Powerhouse. Powerhouse sobre o quê? É a plataforma de eventos. Tá. De eventos. De eventos. O Vende-se, que é de vendas. A escola Conker, que é uma gama, são 35 produtos diferentes, soft skills. E estamos ainda aí na fase final para aquisição de mais uns... Talvez umas três empresas até o final do ano. Que era aquele lance que estava falando, multidisciplinar, relacionado à educação e tal. Exatamente. Legal. Flávio, muito obrigado pela presença, cara. Que bom que eu vim aqui, sabia? Pô, eu fico feliz. Fazia dois anos que eu estava com vontade de ver aqui. Então, tá, a gente está adentrando. Dois anos, a gente falou. E a próxima vez que tu voltar no Brasil, ou a gente for fazer lá na América do Norte, aí a gente procura. Me chama. Pô, eu vim aqui, joguei pinball aqui, toquei violão, bati papo com a galera. Pô, por que você toca violão? Pô, pra caralho. Cadê o violão? O cara não quer tocar, o cara não quer tocar. Ah, toca um pouquinho, traz o violão. O cara não quer tocar. Ele toca uma bem, mano. Traz aí, traz aí, traz aí. Só pra ficar aqui. Tá aqui, ó, Guilherme. Aqui, 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 ó. Só pra dar uma dedilhada aqui. Não, mas não vou, não vou tocar o violão porque eu sou... Ah, só um pouquinho. É que toca bem, não tem que ter vergonha, porra. Deixa. Toca pra caralho, velho. Ah, toca bem, pô. Toca bem, o Serginho e eles fizeram um dueto, tá bom? Eles fizeram um dueto, fizeram um dueto, fizeram um dueto. É, ficou legal, pô. Eles estavam ali embaixo tocando Dire Straits. Eu fiquei, caralho, cara, isso não fica. Mas, cara, onde é que os caras te seguem? Geração de Valor? Geração de Valor, Geração de Valor, Flávio Augusto. Me acha no Instagram, me acha no Twitter, me acha em tudo quanto é lugar. Foi bom demais estar aqui, parabéns. Tenho orgulho de ver o crescimento de vocês. É um carro. É um carro. Se o aluno não racha, eu vou. Pô, orgulhoso ver o crescimento de vocês. Vocês vão longe, conta comigo aí sempre. Obrigado, cara. O que for, tá bom? É nóis. Um abraço. Valeu, galera. Vocês que assistiram aí, obrigado pela moral também. Não esquece de se inscrever, de dar o like e seguir o Flávio Augusto. Vai lá, WhatsApp. Um beijo. Tchau.